Ontem mostramos o caso de feminicídio que vitimou a Mariana Zaibra da Silva, isso em Blumenau. Hoje o ex-companheiro teve a prisão preventiva decretada e ele foi encaminhado ao presídio regional do município. Mariana tinha uma medida protetiva contra ele desde o início do mês. A nossa equipe entrou em contato com a coordenadora da rede Catarina de Proteção à Mulher e ela falou um pouco mais sobre esse caso. Acompanhe. Mariana Zaibra da Silva tinha 29 anos de idade e foi morta por Sidney Nubia Vieira, com quem era casada e tinha três filhos. Segundo a coordenadora da rede Catarina de Proteção à Mulher, o homem ameaçava a vítima e desde o dia 6 de dezembro ela tinha uma medida protetiva contra ele. Um caso de ameaça, não teve lesão física, estava ameaçando ela e os filhos. Então ela conseguiu uma medida protetiva, foi definida pelo juiz e a rede Catarina entrou em contato com ela, disponibilizou o botão do pânico, que é uma ferramenta muito importante que as mulheres que têm medida protetiva fazem direito. E a partir de então fizemos contato com ela e ela não relatou nenhum descumprimento por parte dele nesses últimos dias, não relatou que ele estava perturbando, mandando mensagem, nada. Aparentemente estava sendo um caso bem tranquilo, que ele estava respeitando a medida. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o suspeito indo em direção à casa onde Mariana morava, por volta das cinco e meia da manhã desta quinta-feira. Seis minutos depois, ele aparece novamente, correndo, fugindo do local após matar com golpes de faca a ex-companheira. Horas depois do feminicídio, Sidney ligou para a polícia e se entregou, sendo encaminhado para a central de polícia para os procedimentos legais e depois para o presídio regional de Blumenau. Segundo a tenente, entre todas as mais de 3 mil mulheres atendidas pela rede Catarina de Proteção à Mulher, nos cinco anos de programa, Mariana é a primeira vítima fatal. Está todo mundo muito triste com a situação, querendo ou não, era uma conhecida ali que a gente estava em contato. Como a gente fala, uma vítima é uma vítima, é uma vida perdida, é uma mãe. São três filhos que vão ficar sem a mãe, mas como a gente comentou, faz mais de 3.400 mulheres que a gente acompanha nesses últimos cinco anos e a gente não consegue calcular quantas mulheres estão vivas, não foram mortas pelos seus companheiros por ter acreditado na rede de acompanhamento, por ter feito a denúncia. Então, lógico, está tudo muito triste com o caso da Mariana, mas a gente tem que continuar denunciando. É sim, o silêncio não é o caminho, o caminho é denunciar o agressor e acreditar nas instituições para fazer o melhor trabalho para poupar a vida dessa mulher.